E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante que vai ser de como aumentar o FPS do seu CSGO Só que desta vez eu vou liberar a partinha de mais 3 mil FPS, beleza galera? Mas antes de começar esse vídeo, eu gosto de sempre fazer um incentivo pra vocês Então, ultimamente eu peguei muitas skins, não sei se vocês estão vendo os vídeos do canal, se vocês estão acompanhando os vídeos do canal No último vídeo o DN conseguiu pegar uma luva totalmente de graça dentro lá do CSGO Polygon né rapaziada Que é um dos sites que faz o DN ganhar skins de graça né E eu trago aqui vários vídeos aqui no canal recentemente mostrando como que eu faço, os profits que eu faço, certo? Então basicamente eu decidi fazer um sorteio dessa luva de motociclismo Caso esse vídeo bata 2 mil likes, pra você participar é muito simples É só você deixar o like, comentar o porquê que você deveria ganhar essa luva e assistir esse vídeo até o final Quando bater a nossa meta aí de mil likes, dois mil likes mais ou menos, eu vou sortear pra vocês aí nos comentários É totalmente de graça então é de vocês aí do chat, morou? Então comenta aí porquê que você deve ganhar, se você é merecedor dessa luva Eu acho que essa luva é simplesmente linda, quase mil reais uma luva dessa aí Pra você participar, mas você tem que deixar o like e se inscrever no canal É muito importante que você se inscreva e ative o sininho de notificação Porque caso você ganhar, você vai estar recebendo a notificação que você ganhou, certo? Então vamos lá então família, é o seguinte galera, hoje vai ser um vídeo de como aumentar FPS dentro do CSGO Só que desta vez eu não vou ficar mostrando configuração de vídeo aqui dentro do CS Porque eu trouxe uma novidade pra vocês de aumentar FPS O canal do CSGO deu um prazer de estar trazendo essa excelência de configuração pra vocês Eu vou ensinar vocês, mano, com uma configuração o seu CSGO vai automaticamente mudar todo sozinho, certo? Essa aqui é a inovação do DNX, né? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais Para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo Galera, recentemente eu tô fazendo muitos sorteios pra quem é membro aqui do canal Então, mano, se você puder se tornar membro do canal, não é pedindo muito, sabe galera? Mas todo dia quando eu faço live, eu trago ótimos conteúdos pra vocês Sorteios e principalmente vai ter sorteio pros membros direto Não só como sorteios também, como várias outras coisas aí Brevemente pra vocês que são membros do canal, tá bom galera? Então é o seguinte, família, vamos lá então começar esse vídeo Eu falei pra vocês, eu ia liberar essa partinha de mais 3.000 FPS no último vídeo E tá aqui galera, essa partinha contém muitas coisas interessantes pra vocês Eu vou tá extraindo ela aqui, essa parte deu muito trabalho de tá encontrando, de tá procurando pra vocês, tá? Eu não vou ficar ensinando configuração porque isso aí vocês já devem saber Tá careca de saber, mas o DNX, se você não tá careca de saber, eu não vou mostrar nesse vídeo Não, mas eu vou mostrar pra vocês nos outros vídeos, tá bom galera? Pode ir lá, nos outros vídeos do canal Eu vou tentar listar aqui na descrição pra vocês que ensina muitas outras coisas também Dá uma explorada no canal do NXSGO aí que você vai curtir, tá bom? Vamos lá família A primeira coisa que a gente vai fazer é o config tostall Isso aqui galera, vai mostrar pra vocês todas as configurações Aqui tem low end config, médio end config, recomendado config e ultra low end config Isso aqui galera, seria a configuração mais baixa pra você tá colocando o seu CSGO Uma auto exec galera, basicamente funciona da seguinte forma Ela é tipo uma auto configuração que já vem dentro do seu CSGO, certo galera? E tipo, já tem por padrão, tá? Por padrão dentro do CSGO um auto exec Que toda vez que você inicia, ela tem a pré configuração de vídeo, pré configuração de mira, etc, por aí, entendeu? Basicamente, essa pré auto configuração, vocês vão entender o que vocês vão fazer nela Tem a aba vídeo também A vídeo galera, nossa mano, se eu mostrar pra vocês aqui, vocês não vão entender quase nada, né galera? E tem a vídeo default também Isso aqui, cara, se eu pôr no meu CS, meu Deus do céu, véi Eu vou colocar galera, pra vocês verem Copiar, tá? Você vai copiar aqui essa parte quando vocês fazerem o download Você vem aqui na sua Steam, cadê a Steam? Tá aqui a Steam Propriedade, você vem aqui em propriedades Você vem aqui também em arquivos locais Explore Tá, nossa, esse modelo eu vou ter que pagar o CS de novo, porque Isso aqui que eu vou fazer galera, é pra deixar o CS no mínimo do mínimo E o meu PC não precisa ficar no mínimo do mínimo do mínimo não, tá ligado? Mas tem problema não, vamos lá Você pode escolher também as outras opções, rapaziada Eu tô mostrando a ultra low end config, tá? Então, você vem na aba CFG e você vai colar aqui dentro, beleza rapaziada? Você cola aqui, ó Se tiver algum negócio, você substitui Mas não tem, então você vai ficar tranquilo Você vem com o botão direito no seu CSGO Você vem em config, tá rapaziada? E aqui vai ter uma configuração que eu gosto de fazer Que se chama aqui, ó Mais alto exec Que vocês vão ter que colocar esse comandinho aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês Aqui, ó, vamos iniciar Esse comando aqui, vocês não precisam se preocupar Que é um comando que eu utilizo pra gravar vídeo Você vai colocar o frec, traço frec Você pode colocar esses comandos aqui Que você coloca a frequência do seu monitor Meu monitor não é dos 244, mas ele é 165 Então eu vou colocar 165, entendeu? Meu monitor é 60 Hz, então eu vou colocar 60 Hz, entendeu rapaziada? No caso do 165, eu vou descer a 165 Eu fiz aqui um overclock 244 Aqui, ó, mais FPS max 0 Esse comando aqui você pode desativar, tá rapaziada? Porque como já tem na alta exec, então pode ficar tranquilo Esse tic 128 é pra você que tá iniciando aí Dentro do jogo e quiser fazer um treino Esse aqui é melhor, o tic, pra pegar mais tiro No joy pra aumentar FPS Air dinâmica pra tirar as sombras do CS E menos high pra dar mais prioridades E esse mais exec, alto CFG Pra dar uma exec na CFG Que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom rapaziada? Beleza, ok, fizeram isso Você volta no pack e vai ter aqui, ó CSGO as priority, né galera? E aqui vai mostrar aqui CSGO above normal priority É pra deixar o PC trabalhar da maneira o seguinte Normal Ali o CSGO no high é pra trabalhar no máximo, né? E o normal priority é um normal mais que o normal, certo? Então eu vou colocar o CSGO no máximo Se dá um enter aí E sim, mano E sim Esse negócio pode até excluir algumas coisas do CS Mas não tem problema não Vale super a pena E aqui, galera, você pode abrir tudo isso aqui, ó Pra quê? Primeiro, abre uma por uma, tá galera? Aqui é pra desabilitar DVR DVR2 DVR, galera Se eu não me engano É basicamente aqueles negócios do Windows, tá? Que você aperta de CD Então, aqui ó Free Screen Fix Você pode também desativar É um negócio que vai limpando o seu PC Games e otimização Isso aqui vai fazer tudo sozinho pra vocês Tá bom rapaziada? E agora Seu CSGO, galera Sem fazer configuração quase nenhuma dentro do seu PC Já vai aumentar muito FPS, cara Pode ter certeza Vamos abrir o CS pra nós ver como é que tá Funcionou alguma coisa Se melhorou alguma coisa Certo, rapaziada? E claro Se melhorou Por favor Ajude o DNX aí no like Beleza, rapaziada? Vamos ver se vai mudar alguma coisa Não sei se o vídeo vai mudar Galera Antes de finalizar Vou mostrar pra vocês Umas duas opções aqui Que vale muito a pena, tá galera? Eu não utilizo basicamente Por causa que Sinceramente Eu gosto dos videozinhos do CS Eu fundo de fundo, tá? Mas você que tem um PC muito fraco Você pode vir aqui Na pasta do CSGO A mesma coisa, tá galera? Propriedade, abrir Aí vai abrir essa pasta do Counter Strike aqui Você vem em CSGO Você vem aqui em Panorama Você vem em Vídeos E renomeia essa pasta Pode colocar qualquer nome, tá galera? Eu não vou renomear Porque eu não preciso fazer isso E antes de fazer qualquer coisa De sair do vídeo Você vem em Propriedades, tá? E coloca uma opção aqui Que é traço no vídeo, tá rapaziada? Se não o CSGO vai ficar preto E depois você não reclama comigo não, tá galera? E vai ficar tudo O fundo vai ser retirado Vai estar dando um aumento de FPS E antes de finalizar Eu também vou deixar Mais uma CFG pra vocês Que vocês vão colocar aqui Vê galera, ó Tá tendo FPS dos NX Essa CFG russo aqui Eu vou até puxar ela pra área de trabalho Essa CFG vai estar aqui E o que você vai fazer? Você vai pegar o botão direito Copiar, tá galera? Eu vou fazer o packzinho Bonitinho pra vocês Vocês vão na pasta do CSGO A mesma coisa Eu não gosto de ficar mostrando isso Porque você vem aqui, ó Propriedades, tá? Arquivos locais Explore No mesmo jeito E vai vir aqui Lá Quando você vai vir aqui em CSGO CFG E vai colar ela aqui dentro Beleza, galera? E automaticamente Você pode ir lá pro seu CS Você vai vir pro seu CSGO Aqui, galera Aí depois das configurações De auto-exec De configuração De aumentar FPS Você pode dar um exec FPS russo, tá galera? Que vai carregar Bastante Coisas de FPS Também Pra tá dando uma otimizada Dentro do seu CSGO E mano Esse tipo de conteúdo Dá muito trabalho Então se você chegou até aqui Deixa muito like Se inscreva no canal E participa do sorteio Dessa luva aí Que com certeza A gente vai bater Mais de mil likes aí Bem fácil, tá bom? Grande abraço Fui Fui